Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso amado Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito se apoderem de você agora. Que onde quer que você esteja, se houver fé no seu coração, que a unção de Deus, a unção que quebra o jugo, correntes, cadeias, vá a sua direção agora e lhe dê liberdade, paz, regozijo. Que esta presença renove o teu ser, enchendo você de vigor, poder, potencializando os teus pensamentos, a tua mente, levando embora todo o cativeiro, levando embora toda a opressão, tirando dos seus caminhos toda a cela, todo o calabouço, vá embora. Eu oro agora para que você volte a respirar o ar da liberdade e que esse espírito opressor pare de te atormentar nesse instante. Eu não sei quantos lixos foram jogados em você ao longo do dia, mas em nome de Jesus Cristo, que haja nesse instante um alívio sobre você. Vinho novo e óleo fresco sobre você, o óleo fresco sobre sua cabeça, tratando os seus pensamentos agora, limpando o seu raciocínio, dando a você pensamentos de paz e não de mal, dando a você a condição de suportar, de avançar, de crer no sobrenatural, o vinho da alegria, o vinho novo tomando conta do teu coração, possibilitando avanços, crescimento, paz. Eu declaro anjos de Deus, acampados a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda, blindando você de toda arma contrária, de toda seta inflamada do diabo, que vem trazer perturbação e medo, e essa angústia no teu ser. Eu quebro ela agora, que saia da sua vida, que saia agora. Eu libero uma palavra de ordem em nome de Jesus. Jesus, angústia, medo, susto, pavor noturno, vai embora. Eu oro pelo teu sono, eu oro pelo teu descanso. Você vai conseguir repor as suas energias. Você vai se erguer de forma pujante, porque o Senhor está com você. A presença do Senhor habita em você. A glória do Pai está, tua casa guardada, teus filhos protegidos, o teu casamento sendo renovado pelo nome de Jesus. É neste nome que eu oro, o nome que liberta, o nome que transforma, o nome que aviva, o nome que salva, o nome que perdoa pecados, o nome que dá vida eterna, o nome que subjuga demônios. É o nome de Jesus e neste nome nós professamos vida, confessamos liberdade, ajuntamento, força, receba na tua alma, receba no teu espírito, coragem, força, disposição. Oh meu Deus do céu, a tua vida profissional, que se está travada por conta de inveja, que caia por terra agora toda a cadeia de inveja, toda a cilada de empobrecimento, miséria, não vai prosperar, não vai prosperar, porque maior é o Deus que está em nós, é maior, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confessamos e declaramos poder sobre a tua vida, a unção. Aleluia, aleluia. Você está guardado, blindado. Você sabe que Deus me deu uma direção de orar por você antes de ministrar, porque muitos estavam fracos para ouvir a ministração, fracos para receber a semente. E esta oração é para blindar, para limpar você de tudo que você recebeu ao longo do dia, para que você escute o verso e ore de novo comigo, mas de um jeito livre. Em nome de Jesus, seja abençoado nesse instante. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua luta, qual é a sua guerra. Nós vamos clamar a Deus de forma intensa, poderosa, pujante. E ele vai agir como sempre, mudando nossos cenários, mudando nossa história. Pai querido, tu és maravilhoso. Hoje, ainda no Salmo 77, versículo 17, fala assim, Mais uma vez, o salmista que disse no começo do Salmo 77, que haviam dúvidas sobre o poder de Deus. Ele até chega a questionar se a mão de Deus ainda opera, mas agora ele vê os sinais, sinais milagrosos, sinais da natureza, de que algo está para acontecer, de que algo está para vir. E eu quero liberar esta palavra. Eu quero declarar que você precisa tirar os olhos dos acontecimentos e olhar para o Todo-Poderoso, porque há sinais acontecendo nesse instante. Há sinais do cuidado de Deus sobre a tua vida. Há sinais do favor de Deus sobre a tua descendência. Há sinais, há trovões, há águas caindo das nuvens, há terremotos, há mudanças climáticas. E quando eu falo mudanças, não só me refiro à natureza como nós conhecemos da biologia, mas à natureza espiritual, à natureza emocional. Deus vai trazer um reboliço. E eu quero declarar que aquele que te prende vai começar a ficar preocupado. Aquele que determinou o seu fracasso, o teu fim, a tua ruína, não vai conseguir lidar com o que Deus vai fazer. Porque cadeias vão se quebrar, grilhões vão se desfazer. Deus vai tirar você daí pela porta da frente. Você provará do cuidado de Deus. Você provará da fidelidade de Deus. Essa fidelidade que põe um homem em pé. Essa fidelidade que põe uma mulher em pé. Que sustenta, que aviva, que batiza, que renova, que empodera. Oh, como eu creio no nome de Jesus. Oh, como eu creio no poder que há no nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é eterno. Esse Deus é único. Esse Deus não mente, não falha. Oh, glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você agora, nesse instante, comece a fechar os seus olhos, se você puder. Se você puder pensar em Deus, porque eu quero declarar que todo esse ambiente de luto vai dar lugar ao ambiente de mudança. O ambiente onde o Espírito Santo vai assumir o controle do teu trabalho, da tua casa, das tuas finanças. Oh, não vai ter nenhuma partícula de algo que pertence a você, que o mal vai tocar. Deus vai agir o poder dele, a glória dele, a unção dele, a presença generosa dele. Ele é único. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é eterno. Ele é magnânimo. Ele é fiel. É o santo, santo, digno, digno, digno. É o Senhor para sempre. Oh, glória. Eu sinto a tua presença aqui, meu Deus. Eu sinto o teu poder aqui. E eu quero declarar que você vai ouvir o som de trovões. Você vai sentir o frescor da chuva. Deus vai tirar você dessa zona de conforto. Esse ambiente muito bem arquitetado pela maldade, para segurar você numa aversão, para impedir teu crescimento, impedir tua evolução. Tudo vai cair por terra, em nome de Jesus. A glória de Deus vai inundar teu ser. A glória de Deus vai inundar tua alma. Vai ter vida. Vai ter frescor. Vai ter esperança. Eu creio. Mas pastor, não tem como ter. Tem porque general de guerra vem em tua direção. E agindo Deus, quem impedirá? Pode ter cara feia da parte do diabo. Pode ter cara feia da parte do inferno. Mas quando Jeová caminha em nossa direção, ninguém pode impedir o que ele está prestes a fazer. Ninguém pode impedir o que está prestes a acontecer. Ninguém pode. Ninguém, ninguém. Porque ele é. Ele faz. Ele é único. Ele é maravilhoso. Ele é eterno. Ele é Celso. Ele é demais. Ele é o nosso Deus. Eu clamo. E nós vamos clamar agora. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o teu poder está entre nós. E eu sei, meu Pai. Eu quero apresentar. Apresentar pedidos de oração feitos aqui no chat. Porque eu sei que mudanças vão acontecer. Mudanças espirituais vão ser geradas. A Andressa Alcântara, que pede oração pela vida espiritual e financeira. A Tatiane Fernandes, pede oração pela vida, pela prima Amanda Fernandes, que está entubada após ter complicações no parto. Vamos orar, meu Deus. Deus vai visitar ela. A Leonardo Caridade, pede oração pela saúde da mãe. A Luciana Torres, pede oração pela minha cirurgia. Que o Senhor Jesus prepare tudo para esse dia. A Eunice Pedroso, oração pelo meu marido, que vai fazer um cateterismo. E todos os pedidos registrados aqui. Pai querido, eu ponho as minhas mãos. Ó Deus, como assim o teu servo um dia levantou. Moisés levantava as mãos. E Arão e Ur seguravam suas mãos. E eu quero declarar que nós vamos prevalecer. Nós vamos aí enfrentar essas situações de cabeça erguida. Cada situação amarrada, aprisionada. Onde até existem laudos, sentenças de morte. Dizendo que já foi, acabou o tempo. A esperança não existe mais. Mas eu quero anular em nome de Jesus todo o laço do passarinheiro. Toda a peste perniciosa. Não vai ficar de pé as obras do mal. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Muda cenários. Muda histórias. Transforma corações. Meu Pai, arrebata a alma destas pessoas. Para que entendam o teu poder. Para que entendam o teu governo. Para que caiam por terra toda a maldição. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Não vai, não vai. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco. Levanta a tua fé junto comigo agora. Onde quer que você esteja. Receba poder. Receba virtude. Eu sinto a glória de Deus. De dentro para fora. Brotando entre nós aqui. E toda passividade. Raios. Trovões. Chuva. Terremotos virão. Todos saberão que Deus está vivo. Todos saberão que Deus ainda faz milagre. Todos saberão que Deus ainda cumpre promessas. Todos saberão que aquele que clama é respondido. E aquele que busca encontra. Todos saberão que a maldade não vai vencer aquilo que Deus projetou para a minha vida. Receba a vitória. Receba a ousadia. Receba a esperança. Receba a intrepidez. Receba a valentia. Receba a coragem para sair da zona de conforto. E romper com esses sanguessugas que te deixam confortáveis. Porém sendo destruído. Devorado vivo pela vida. Saia espírito da maldade. Saia espírito das trevas. Saia espíritos horrorosos. Que tem tornado a vida dessa pessoa um pesadelo. Tem tornado a vida dessa pessoa um drama. Não vão pervalecer. Não vão persistir. Não vão. É o que eu creio. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Para a glória de Jesus. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Te guarde. E te renove sempre. Até o próximo encontro. Amém. 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 Amém.